Vamos, Maiano! Vamos, Chico! Vamos lá, Chico! Vamos, Chico! Vamos! Sua Chico! Sua Chico! Esse é entre... A gente é entre... A gente é entre... Boa, boa! Vamos, Patio! Vamos, Patio! Quase! Vamos, Pé! Primeiro, vai! Boa, Maiano! Sua, moleque! Não estava muito em cima, não? De novo, não mete tanto! Boa, Maiano! Vai, Pé! Vai, Pé! Valeu, valeu! Vamos, Chico! Sua Chico! Boa, Maiano! Boa, Maiano! Para fora agora, Chico! Boa, Maiano! Boa, Maiano! A culpa é sua! Boa, Maiano! Boa, Maiano! Você ouviu? Boa, Maiano! Boa, Maiano! Errou, Errou! Boa, Maiano! Boa! Aplausos! Baiano! Vamo der! Boa, Maiano! Baiano! Você! Vai, você, Maiano! Boa, Maiano! Vamos, Chico! Vamo, 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 vamo Ô Baiano, vem cá, acabou o Baiano Vai errar o Baiano Ei, ei, vai errar o Baiano Sai, ei Vamo Chico Relaxa Chico, confio em você rapaz Só pra vitória Dá vitória ai Ole Dá vitória ai Ole Só pra confiar rapaz Vamo Chico Dá vitória, Ole Vamo, rapaz, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo Chico Vai errou Vai errou Eeeeeee 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 Eee 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 Eeeee Eee 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 Você tem mais dúvidas? Você tem mais dúvidas?